Bom gente, eu estou aqui na Rua Diamante e eu vim averiguar aqui um problema muito grave e vigilância sanitária no caso a Odebrecht Sanéatins, que cobra um absurdo no valor da taxa de esgoto que a gente paga embutido na conta de água deu um presentão aqui para os moradores dessa rua o que vocês estão vendo atrás de mim aí, essa lama negra isso não é mais nada do que merda que está saindo aqui de um bueiro que estourou onde passa o esgoto tão precioso da Odebrecht esse vídeo que vocês estão vendo aí foi feito pelos moradores que gravaram o momento que estava chovendo e estava jorrando o esgoto para fora com muita merda um mau cheiro aqui insuportável para quem vai dormir aqui já não basta a Muriçoca e agora também o Acatinga Infernal e ainda tem outro problema lá no fundo que um fio de energia cortou e os moradores estão reclamando que já chamaram a Celtins desculpe, a Energiza Celtins um monte de vez e ninguém veio resolver o problema está uma escuridão danada ali ofertando perigo aos transeúntes que passam por aquele local ali no fundo nós vamos passar lá agora e mostrar as imagens para vocês muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto